Olá e bem-vindos a mais um resumo do Mini S&P. Vamos falar de terça-feira, 8 de dezembro. Trazemos uma imagem de 2 minutos, onde podemos verificar o enorme volume aqui ao início da sessão, que saiu nesta zona, que além de ser o suporte número 3 para o dia de ontem. É uma zona, toda esta área é uma zona muito importante, ainda em dimensões superiores, nomeadamente no gráfico diário, e vemos que, apesar de todo este volume, num primeiro intento o preço não consegue superar esta diretriz baixista, que vem desde amanhã, o que poderá ter feito possivelmente um A, um B e um C, face à caída prévia, mas logo vemos que já não progressa, a zona é muito importante e voltam a sair aqui volumes altos para dar-se a volta com bastante intenção e aí sim, já rompendo esta diretriz, vemos que a oferta não vai pressionando e faz esta subida espetacular com uma nova correção e a oferta a não pressionar e vem a esta zona onde foi mais ou menos o início do último movimento aqui para baixo. Esta subida, portanto, temos aqui isto assinalado de 2 em 2 pontos, portanto, isto temos aqui uma subida de 22 pontos aproximadamente, bastante espetacular, e logo o que acontece, vemos aqui o grande volume que sai, estes grandes volumes que vão saindo, o preço já não se desloca e à continuação vão voltando a sair volumes altos, levando-a que o preço entra novamente entre estas duas zonas, entre estes dois carris, onde vemos que a partir daí o que acontece é que sempre que se aproxima desta zona importante, vão saindo picos de compras para logo em seguida, junto a este suporte, terem saindo também algumas vendas e até ao final da sessão, alguma oportunidade que houvesse estaria aqui, porque volta a ter compras nesta zona importante, o movimento, a sua correção, a oferta a não pressionar, onde antes volta a haver compras, a oferta a não pressionar e onde tenta sair com alguma intenção deste suporte, mas logo a seguir vamos verificando que saem aqui, já há um novo pico de vendas e o que leva a que o preço fique a oscilar entre estas duas zonas importantes até ao final da sessão. Foi novamente um prazer estar convosco, para preço e volume, falou-lhes Nuno Freitas, muito obrigado e até o próximo vídeo.